24 de fevereiro, São Sérgio. Sérgio era magistrado por profissão e se tornou monge por vocação cristã. No ano de 304, Teocleciano decretava a última e mais feroz das perseguições contra o cristianismo. Saprício, governador da Cesareia da Armênia, hoje Turquia, era encarregado de executar as ordens imperiais relativas à perseguição. Mandou prender todos os cristãos, não conseguiu prender muitos porque houve cristãos que fugiram. Os que foram presos não se deixaram amedrontar pelas ameaças de tormentos ou da própria morte e nenhum deles negou a fé. Sérgio, que era magistrado, tendo abandonado a lucrativa profissão, se retirara para um lugar deserto entregue à vida monástica. Quando se dirigiu à cidade, Sérgio, seguindo a inspiração interior, se deparou com a celebração de um sacrifício a Júpiter num templo pagão. Um sacerdote pagão evocava a presença das divindades pagãs, padroeiras da cidade. O sacerdote explicava à população que as divindades não estavam aparecendo porque os sacrifícios não lhes estavam agradando. E o motivo era simples, havia ainda na cidade cristãos e estes se negavam a sacrificar aos ídolos. De acordo com esses sacerdotes, a única solução seria castigá-los com a morte. Quando Sérgio chegou perto desse espetáculo de superstição, sentiu a necessidade de denunciar a mentira e desmascarar a idolatria. E percebeu a urgência de uma evangelização. Sérgio foi arrastado pelos soldados e barbaramente trucidado. Oremos. Ó Pai querido, vós que escolheste São Sérgio, para servir os irmãos e irmãs pelo martírio, concedei-nos também ouvir o clamor dos mais sofredores e permita-nos doar um pouco de nossa vida em favor desses pequeninos. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Pediem em paz e o Senhor vos acompanhe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.